Música O cumprimento da lei sobre o plano e a política de restauração ecológica e seus mecanismos foi tema de audiência pública conjunta da Comissão do Cumpra-se e de Defesa do Meio Ambiente. Preservar e desenvolver as matas e florestas do Estado, com espécies nativas da biodiversidade fluminense, incluindo as matas ciliares dos rios, foram pontos importantes debatidos na reunião, realizada na véspera do Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado em 27 de maio. De acordo com o diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, Rafael Loyola, o Estado do Rio possui todos os atributos para o funcionamento dessa política de restauração ecológica. O Rio, falei aqui na audiência, que tem a faca e o queijo na mão, tem vontade política, tem área para restaurar, tem recurso para fazer isso e tem agora que estruturar. Acho que o eixo dorsal disso é criar um plano de restauração para o Estado, que já está sendo discutido e que aqui apareceu como uma das melhores estratégias que a gente tem, para alavancar um monte de coisas. E isso vai possibilitar que o Estado, no final das contas, possa restaurar as áreas que precisa, atinge o seu compromisso ambiental de recuperar as áreas da Mata Atlântica, que é um ecossistema ainda ameaçado, mas também criando possibilidades de trabalho, gerando renda, movimentando toda uma cadeia associada que vai desde os viveristas, da criação de viveiros, até o fomento da economia do Estado, com geração de crédito de carbono, programas de pagamento para os serviços ambientais, etc. O presidente da Comissão do Cumpras, deputado Carlos Mink, destacou a necessidade de executar a lei que trata sobre o tema e estar em vigor desde 2019. Aqui no Rio nós temos as leis, a lei da reconstituição, a lei do desenvolvimento florestal, elas não estão acontecendo. Uma informação triste foi 26 viveiros de muda fechados. O governo do Estado tem se empenhado nisso, quer fazer isso. Há recursos. A nossa lei, que já tem quatro anos, prevê um plano. O plano não aconteceu, mas a representante do governo disse que esse plano será contratado agora no início do segundo semestre, porque o plano é que vai dar consistência. Aonde reflorestar? Nós temos os corredores que protegem as margens dos rios, os topos de morros, as nossas nascentes. A gente está falando de água, de fauna, de biodiversidade e de clima. Então a audiência foi muito positiva, porque a gente ouviu todos, os engenheiros florestais, os viveristas, os empresários, e vamos continuar cobrando e com boas perspectivas. O parlamentar também falou sobre a medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados que modifica a lei da Mata Atlântica. Segundo o deputado Carlos Mink, em conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi comunicado que o presidente da República vai vetar a MP. Caso o veto seja derrubado posteriormente, Lula deve adotar outras alternativas para que o meio ambiente não seja prejudicado. Em 2008, eu era ministro, a gente fez o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica. E o que a Câmara aprovou, ela desfigura a lei da Mata Atlântica. Agora, a ministra Marina e o ministro Padilha me garantiram hoje de manhã que todos esses instrumentos que descaracterizam a lei serão vetados pelo governo e o Senado vai manter o veto, ou seja, ele não será derrubado. Além disso, tanto a ministra Marina quanto o ministro Padilha me disseram que caso o Congresso mantenha essas decisões de fatiar e esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, o governo tratará de recompor isso através de decretos, mostrando que, por exemplo, o Ministério de Gestão, que ficaria com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, trabalhará junto com o Ministério do Meio Ambiente para usar o CAR para recuperação não só da Mata Atlântica, mas do Pantanal, da Amazônia, de todas as áreas necessárias.